Super poder do like! Ativar! Fácil bem, o resto vem! Pra cima! A hora que eu chegar, eu quero essa casa um brinco, viu? Que chacroso! Ó, e vai cortar essa juba sua, tá? E você ajuda seu irmão, viu? Você vai ficar só jogando, não. Tá bom, pai, tá bom. Eu vou deixar ela lá. A casa um brinco. Já que o papai se foi, depois nós acaba. Eu jogo, vai defender, depois de mim é você. Eu duvido, pega essa bolada. Chuta aí, cê vai ver, eu vou te surpreender. Você me acertou, meu nariz quebrou. A partir de hoje o jogo com você acabou. Relaxa, manin, come um beijinho de coco. Sei que não gosta de briga, vai me perdoar. Pega algo lá na cozinha pra nós refrescar. Eu achei um dinheiro, eu vou gastar em todo. Tem picolé de coco e muito mais. E tem picolé pra hoje. Moranguinho, tem picolé pra hoje. Uai, flui. E tem picolé pra hoje. É só hoje, é só hoje. E tem picolé pra hoje. Aqui também? Tem picolé só hoje. Pra todo lado, viu? E tem picolé só hoje. Uai, fui. Tem picolé só hoje. Tinho. Tem picolé. Não aguento mais, vou no salão lá do Rafa. Nossa, eu não posso crer, como foi desaparecer Deixou comigo o pai pra dar uma tosada Peraí, sem fazer, vou cortar pra você E você já cortou, eu sou professor A partir de hoje já foi economizou E o que é isso aqui, cê tá ficando louco Se não gosta, então diga que eu vou consertar Por Deus, suja essas mãos lindas se eu não gostar Olha como ficou maneiro, mano, muito louco Volta no pé até a noite Volta no pé até a noite Volta no pé até a noite Eu falei que ele não fazia, ele fez, velho Wilson Total Inscrevam-se